Depois de muito tempo acordar Já cansado de tanto sofrer Esta noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Atirou-se em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Mais pra lá, família Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Vamos lá, melhor Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Iê, iê, iê Para o meu coração Para o meu coração Obrigado! Obrigado! Coisa linda, hein? Obrigado, milionário Que lindo!